Acontece no Noroeste Mineiro uma fiscalização, a Operação Duas Rodas, ela que se iniciou no município de Paracatu e hoje está aqui no município de João Pinheiro. Trata-se da Operação Duas Rodas, que visa garantir a segurança viária e mobilidade em João Pinheiro. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Plantão de Polícia Operação Duas Rodas acontece em João Pinheiro. Estou ao lado do PRF Abreu, que vai fazer para nós aqui um balanço do que foi o dia, os trabalhos da PRF aqui nas abordagens, nas fiscalizações. Abreu. É, boa tarde. Hoje a gente está fiscalizando desde cedo. Já foram apreendidos mais de 50 veículos até agora, a maioria motocicletas. Foram feitas mais de 130 autuações e muitas dessas por condutores inabilitados, motocicletas sem licenciamento e também com estado de conservação ruim, como pneu sem retrovisores e algo desse tipo. A operação não se finda hoje. A expectativa é que dure até que dia? Bom, a gente já veio fazendo essa operação desde Paracatu. Hoje estamos aqui em João Pinheiro e vamos analisar a necessidade de estar prorrogando aqui mais um dia ou passar para uma outra cidade. A visão maior da operação em questão de resultado é conscientizar, retirada de veículos irregulares do tráfego de automóveis do município. A visão principal desta operação? Bom, a visão principal é a segurança dos próprios motoristas que estão conduzindo os veículos, porque vários deles estão sem condições de uso, como pneu errado, motoristas que não têm habilidade, que não têm carteira de habilitação, não podem estar dirigindo. Então, o foco principal é a segurança dos próprios motoristas e dos outros, da população em geral de João Pinheiro, que pode estar à mercê de um motorista que vier a causar um acidente e dar alguma sequela, trazer algum problema para outros. Dentro da fiscalização, foi encontrada alguma coisa de forma criminosa, armas, drogas ou somente veículos fora da legalidade com a nossa legislação de trânsito? Bom, no dia de hoje foi encontrada uma motocicleta que está com o chassi suprimido, o número de motor suprimido e a placa, uma placa que não existe. Então, ela vai ser encaminhada, mas não conseguimos identificar qual o verdadeiro veículo, se ele é furto de roubo, qual a outra situação dele, mas ele vai ser, o condutor vai ser encaminhado para a delegacia e a motocicleta também recolhida. Os trabalhos têm de ir até que horas, mais ou menos, aqui, Abril? Hoje, a gente vai estar aqui até aproximadamente umas 18 horas. Até as 18 horas. Esse é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, na Operação Duas Rodas, aqui no município de João Pinheiro. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Plantão de Polícia. 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 Plantão de Polícia.